Seca Kama A Grécia vai adquirir caças F-35 dos Estados Unidos que seriam destinados à Turquia. A Força Aérea da Grécia vai adquirir os caças F-35 que deveriam ser entregues à Turquia, informaram várias fontes gregas em 27 de outubro. O acordo, que verá a Grécia acumular 20 caças F-35, incluindo 6 que seriam destinados à Turquia, foi aprovado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, durante sua visita mais recente a Atenas. Os primeiros 6 caças serão entregues em 2022. Os Estados Unidos suspenderam o contrato do F-35 com a Turquia em 2019, depois que os militares turcos receberam os sistemas russos de defesa aérea de longo alcance S-400. No início do mês de outubro de 2020, os militares turcos realizaram seu primeiro teste operacional do sistema de defesa aérea S-400. O movimento, que foi condenado pela OTAN, provavelmente está por trás da decisão dos Estados Unidos de fornecer à Força Aérea da Grécia caças F-35. A Grécia está atualmente envolvida em um conflito político com a Turquia sobre a fronteira marítima no Mediterrâneo Oriental. O conflito esquentou nas últimas semanas, quando a Turquia retomou as perfurações na região. A quinta geração do F-35 concederá à Força Aérea da Grécia uma vantagem inquestionável contra a Força Aérea turca. A Grécia também deve reforçar sua força aérea com 18 caças Rafale, de fabricação francês até 2022. A Grécia também deve reforçar sua força aérea com 18 caças F-35. A Grécia também deve reforçar sua força aérea com 18 caças F-35.